Então gente, no programa de hoje, musicalização infantil, a diferença que a música faz na vida dos meninos e das meninas. Se você tem algo a dizer, os nossos contatos estão aí, terminou o primeiro bloco, eu não lembrei não, não teve jeito de chamar, olha ela lá, a cesta do café três corações, tá afim de ganhar, quem sabe hoje é o seu dia de sorte, mas sem telefonar, não tem jeito, bota a mão nesse seu telefone, liga pra gente, 32090021 e os outros contatos pela internet, quer dizer, por esse mesmo telefone, você fala também com o atendente, manda recado pra gente, manda recado pra essa turma aí, faz pergunta, o que você quiser, agora você pode usar os nossos canais de comunicação pela internet, de preferência facebook.com.br, Brasil da Gerais, tá? Vai lá, curte a nossa página e nós vamos ficar amigos para sempre e participe das nossas promoções. Eu tô aqui no fundinho, por quê? Olha que gracinha, né? Vamos saber primeiro o nome de todo mundo? Como é que é o seu nome, linda? Sibeli. 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 O que você quer quando você crescer? É artista, flautista? Hã? É? Olha aqui que menina mais linda do mundo. E você? Gente, esses dois aqui são gêmeos. Como é que é o seu nome? Vitor. Vitor. Pedro. Pedro. Olha que cada um mais lindo que o outro. Vamos lá, e você aqui? Vem, e você? Thalia. Olha lá, olha lá, olha ali, Thalia, pra aquele moço ali que chama João, né, João? Você que tá mostrando, você? Dara. Dara. Dara, você? Lívia. Lívia. Não adianta, eles ficam o tempo todo olhando pro monitor mesmo, né? E você, querida? Nicole. Nicole, que diferença que... Tem quanto tempo que você tá no coral? Eu acho que dois anos vão fazer. É? Que diferença que fez na sua vida? Seja sincera. Na minha vida, eu acho que, tipo, mudou muita coisa. Porque eu antes, eu sempre fui muito extrovertida, mas eu, tipo, me soltei mais ainda. Eu fiquei mais amigada aos outros. Comecei a descobrir mais meus talentos com a música, com os instrumentos. E foram muitas mudanças. E que instrumento você gosta, além da flauta? Ah, eu tenho vontade de aprender a tocar piano. Hum, e você vai aprender? Se Deus quiser. Ah, claro que vai. Deus quer, minha filha. Lógico que você? Agnes. Agnes, linda. E você? Qual instrumento você gosta mais? Dá flauta e tenho vontade de aprender a tocar violão. Hum, bacana. Todo mundo vai aprender, né, Cláudia? Você, gatão? Samuel. Samuel. E você? Eu gostaria de aprender saxofone. Ah, tá bom. E você? Seu nome? Olha que linda. Thaís. São todos lindos, né? E você, Thaís? Você ama a aula de música? Adoro. Adora, adora, adora? E aí, o que mudou pra você? Mudou a minha voz, que eu também era muito tímida. Ai, agora eu me soltei mais. Fantástica a música pra isso, né? E você, linda? Ana Vitória. Ana Vitória. Gente, menina, a gente tem que mostrar a todo mundo, né? Porque senão depois fica assim, ah, o outro falou e eu não falei. Tá certo, eu já fui menina, eu sei. E você? Maria Beatriz. Maria Beatriz. E você, qual instrumento você gosta? Flauta e violão. Ah, bacana. E você, fofa? Gisele. Gisele. Conta, e essa professora Cláudia, como é que ela é, hein? Ela é muito legal e... Ai... 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 Ai, não precisa te falar mais nada, né? E você, querido? Gente, eu não tava enxergando que ele usava o óculos. E você, como é que você chama? Igor. Igor, me fala. E pra você? Pra vocês, principalmente, já são meninos, já são rapazinhos. Quantos anos você tem? Quinze. Quinze anos, né? Você tem quanto tempo que você tá no coral? Fazendo dois anos. Dois anos? E aí? E aí? O coral é muito bom, é uma chance pra todos os jovens descobrir vários talentos que tem hoje, porque é a forma de expressar os sentimentos de cada um. Oh, que bonita coisa que você falou. Agora, quais os talentos que você tem que você tá descobrindo? Ah, eu descobri a percussão, violão, guitarra, um monte de instrumentos. Bacana. E esse aqui, vai ser cantor? Peraí, deixa eu passar pra cá, senão eu vou tampar, né? E você, vai ser cantor? Eu pretendo ser. Pretendo fazer uma faculdade de música, pretendo aprofundar mais nessa área, entendeu? Quantos anos você tem? Eu tenho quinze. Quinze anos. Você já gostava de cantar desde sempre, desde pequenininho, ou você descobriu isso depois? Ah, Deus, uns três anos, eu já quebrava bastante vasilhas, batucando. É mesmo? Aí, hoje, o que que você quebra? Ah, hoje eu ainda não tô, por enquanto, não tô quebrando nada, não, mas pretendo não quebrar mais nada. Pois é, mas você, qual instrumento você quer, assim? É percussão? O que que é? É, eu já toco violão, mas eu quero aprofundar mais no violão mesmo, na voz. Ai, que bacana, gente. Eu vou deixar por aqui esse microfone. Deixa eu passar pra cá. Ô, Claudio, e aí? A gente tá vendo aqui que esses meninos todos têm o sonho de aprofundar, né? Eu vou deixar aqui, gente? Coloca aqui pra mim, no coisa. Aí, é o seguinte, os meninos todos querem aprofundar. Eles terão essa chance no coral? Ah, com certeza, Roberta, porque, assim, através do coral, foi, deu uma ampliada nos conhecimentos deles, né? Porque esses meninos, eles já têm um talento nato, assim, que é uma coisa, parece que é uma coisa do morro, sabe? Já tem uma ginga, um swing mesmo, bacana, né? E o Felipe, por exemplo, ele toca cavaquinho, ele toca violão, ele... Cadê o Felipe? Levanta lá, Felipe, o que quebra? Ele não quer... Porque quebrar é no bom sentido. Você quebra um violão, você toca bem e tal, você falou, né? Pois é, então, eu comecei esse trabalho com eles no ano passado, né? Então, até então, o conhecimento deles de música não era tão grande, né? Então, eu cheguei, assim, ampliando o mundo pra eles. Muda tudo, né? Muda tudo, né? Porque eles tiveram certo, exatamente. A questão da sensibilidade de... A autoestima, né? Assim, dá uma massageada mesmo, né? Então, hoje, eles estão se achando aí na Rede Menos. Uau, mas vocês podem se achar mesmo, porque vocês são ótimos. Olha lá, que gracinha, gente. Olha, inclusive, deixa eu entrar com a telespectadora, a Cris Braga falou, olha, minha casa, fomos criados ouvindo instrumentos musicais, quase todos os irmãos despertaram interesse em aprender algum instrumento, era ótimo. Meu pai tinha quatro instrumentos em casa, é perfeito. Você também, né? Eu também. Essa música, eu já venho herdando desde os meus avós. Meus avós tocavam, meu pai, e os irmãos todos tocam. Eu, da família, que comecei a desenvolver esse trabalho mais profissional. Pois é, e quando é que você resolveu essa questão de trabalhar com criança? Porque depois eu quero saber de vocês também, né? Assim, se dedicar às crianças. Tem 15 anos. Vocês podem sentar, viu, gente, se vocês quiserem. Tem 15 anos. E o Caí foi de paraquedas, dentro de uma sala de aula. Que paraquedas? Eu sempre trabalhei com contação de histórias, fazendo shows. Você já esteve aqui contando histórias? Trabalho até hoje com ela. E numa escola, fui fazer o trabalho. E aí, eles falaram, nós estamos precisando de um professor de música. Mas como? Para desenvolver esse trabalho, como? Não, está precisando de um professor e você tem talento, a gente já percebeu. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí eu encarei, eu aceitei esse desafio. Mas qual foi a dificuldade? Não tinha o suporte, não tinha o material de idade. Por quê? Eu comecei a trabalhar na escola. Qual que é o seu material? Você não trouxe, não, né? Não, não trouxe. Porque você está escrevendo, inclusive, um livro para ajudar outros professores, né? Isso é bacana demais, né? Essa falta, às vezes, de professor que tem que ir para as escolas. Aí continua. Mas aí, o que acontece? A dificuldade. Que eu comecei a trabalhar música na escola com criança a partir de seis meses. Desde o berçário. Seis meses. Então, eu já fui trabalhar nessa musicalidade e trabalhando com isso, essa psicomotricidade com as cantigas de roda. E foi interessante que quando eu cheguei cantando a música, que os meninos estavam acostumados a ouvir no rádio, eles olhavam para mim, olhavam para o rádio, olhavam para os pequenininhos, não entendiam. Porque a música vinha sempre do rádio e, de repente, eu chego para tocar. Olha que interessante isso que você está contando. E lá no berçário, a música tem uma força tão grande com essas crianças, tão grande que eu chego, eles estão engateando, esparramados na sala. Quando eu chego na hora da aula, eles já vêm engateando para o meu lado, sentam e rodam. Um já fica no bebê conforto, o outro senta. E o tempo todo, parado, só sai de lá quando acaba a aula. E esses meninos continuam comigo até o quinto ano. E qual que é a diferença, Henrique? Você fala a questão da atenção. É tudo de bom, né? É tudo de bom, porque a criança, quando ela senta para ouvir uma música, ela está totalmente dada àquele momento. Ela não tem interferência nenhuma. Ela está ali em função da música, daquela magia da música. Você vai fazer isso como adulto, ele está ali ouvindo a música, ele está pensando em milhões de coisas, no cartão de crédito, trânsito, é aquela confusão. E a criança, não. Ela está ali. E é uma terra muito fértil. Qualquer sementinha que você plantar ali, nasce. Essa é a responsabilidade que nós temos. Pois é, agora eu fico pensando, gente, o que vocês falam para os pais que... Hoje tem muito CD infantil, livros infantis. Nós até acabamos de fazer uma promoção só com livros e CDs infantis para as crianças, que foi um sucesso. Acho assim, criança precisa de ler, ver o colorido, passar o pai e a mãe lendo. Quem estiver cuidando, ou o professor, quem for. O legal é aquela coisa lúdica, entrar nesse mundo meio da fantasia e música. Mas a gente sabe que ainda tem crianças que estudam em escolas que não oferecem música, né, Matheus? E aí, como é que as pessoas podem fazer? Na sua opinião, por exemplo, que é professor e você, Cláudia? Para ter o acesso? É. Bom, com a lei federal, né, com a música de volta nas escolas, já é um grande avanço. Inclusive, os pais têm que pressionar para as escolas que não têm, né? É verdade. É um grande impulso. Mas eu acho, assim, que o ambiente musical em casa é fundamental, né? Então, assim, ter muito material. A gente tem uma produção voltada para a criança hoje de altíssima qualidade. É isso aqui, né, que você trouxe? Esse trabalho precioso do Roda Pião, dos meninos. E isso. E esse material é uma coleção que nós criamos. Nós, que eu falo, somos eu e minha mãe, que é a fundadora lá do Núcleo Vila Lobos. E a gente vem fazendo parcerias com prefeituras para oferecer a música nas escolas. E a gente, então... Isso aqui é para o professor, então? Não, são livros do aluno, mas que tem também o manual do professor, com sugestões de como conduzir as atividades. É uma coisa bem alegre, é um material bem alegre. E que dá vontade, né? É. E aí? Conta. E é um material que traz muitas canções, esse repertório todo maravilhoso nosso, né? Da música brasileira, das nossas canções infantis, que são preciosas. Não é à toa que estão aí até hoje. Com certeza. E vocês começam também com bebê de seis meses, né? O Núcleo vem atendendo bebês a partir de seis meses. Já tem muito estudo, como você mesmo falou, né? Já tem muitos estudos que deixam muito claro todos os benefícios que é esse contato. Quanto mais cedo, quanto mais cedo melhor, né? Que é a possibilidade das crianças se expressarem por meio da música. Esse é o grande objetivo da educação musical, fazer com que elas possam se expressar por meio da música. Porque não é só a música, não é só a audição, né? Elas trabalham com o corpo também. A gente viu ali, né? E você, Cláudia? Pois é, Roberto. No papo aqui com o Matheus, eu pensei em uma coisa. Porque nós aqui, nós estamos numa contramão, digamos assim, né? Porque, assim, o que é despejado nas nossas casas, para nossas crianças, de coisas ruins também. Então, da mesma forma que tem aí muito material bom. Então, os pais têm que estar muito atentos, né? Porque nessa era tecnológica que nós vivemos, as nossas crianças têm acesso, assim, à internet, as coisas muito ruins e as coisas que, pelos veículos de comunicação mesmo, entram em nossas casas. O que é coisa muito ruins, por exemplo? Nossa! Não, porque senão a gente fica falando que transborda essa... O que que é? Mas é uma produção muito comercial, fundamentalmente comercial, muito apelativo, muitas vezes. É estritamente comercial, são fórmulas de criar música que não tem nenhum valor artístico. Por exemplo, você chega nessa escola lá, um menino, ah, eu quero é funk. E aí? Olha, isso é uma super interessante. A gente tem que fazer uma ponte, a gente não... Se eu falar, não, aqui não entra funk, aqui não entra não sei o quê e tal, você cria uma barreira. Porque tem uma parte do funk que ela é legal. Claro, claro. É uma cultura, né? Toda música pode ser boa. Toda música... É difícil falar boa, ruim, assim. É, por isso que eu perguntei. São coisas muito difíceis de falar, né? A gente pode falar do gosto musical ou da qualidade musical, mas tudo é muito relativo. Embora a gente tenha critérios, né? Que, pra falar do que é uma música de qualidade, que tem um valor artístico, de reconhecer um valor artístico de uma produção, né? Um valor da criação musical, né? Então, dá pra gente perceber, né? Dentro desse universo todo, como a Cláudia falou, que a grande maioria do que chega na gente é realmente é de uma qualidade muito baixa, sem valor artístico nenhum. Eu acho o seguinte, eu acho que, sabe, ao mesmo tempo a gente dizer, por exemplo, o que é bom e o que não é é uma coisa complicada, né? Não é isso, né? Não é por aí. O que a gente tem que fazer, sabe, é a gente oferecer tudo pra criança. A criança, ela tem que escutar todo tipo de música. E a música comercial só, ela não oferece isso. Então, a nossa proposta, por exemplo, é de... Nos nossos espetáculos, por exemplo, a gente sempre usa música de outros países e... Aliás, vocês têm CD com música... Música antiga, música da Renascença medieval. Vocês usam tudo. E vocês usam também se vocês gravarem outras línguas. Quatro idiomas, não é isso? É, a gente participa de um movimento que chama o Movimento da Canção Infantil Latina-Americana e Caribenha. Então, a gente vem participando de vários encontros desde 97, né? A gente participou de vários encontros. O Tadeu organizou o sexto encontro. Então, são, sabe, reúne os países da América Latina. Uruguai, Chile, Argentina, Venezuela, Colômbia, México, né? Então, assim, sabe, é um encontro que começou em Cuba, depois esteve na Venezuela, em 97, que nós fomos, né? E, desde lá, a gente vem vindo. Então, a gente... 96. Então, a gente manteve contato com vários grupos latino-americanos também, que fazem trabalho para a criança, né? Pois é, mas aí as crianças entendem, quer dizer... Mas o que é entender? Pois é, é a língua, a língua, muitas vezes... É universal a coisa... Como é que é? Tem certo momento que a criança não está muito preocupada com a letra. Ela está preocupada mais com o ritmo, com a sonoridade, do que com a letra em si. Tem gente? Vocês tocarem uma aí para a gente ver? Tenho. Então, vamos tocar. É, a gente faz uma chinesa, né? Uma chinesa. É, e depois a gente vai direto para o intervalo, tá, gente? Lembrando da cesta do Café Três Frações. 3, 2, 0, 9, 0, 0, 21. 3, 2, 0, 22. Tchau, tchau. Tchau.